Música Mais de 3.300 inquéritos sobre maus-tratos a animais em Santa Catarina nos últimos 5 anos. Os números ainda são baixos, já que as pessoas têm dificuldades de encontrar suporte no sistema de segurança pública e até no judiciário. E apenas 167 condenações pelos crimes foram registrados. Mas essa realidade pode mudar e muito. Santa Catarina terá delegacias especializadas nesse tipo de ocorrências. O que dará mais segurança a quem denuncia e no encaminhamento de inquéritos. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, veterinários do Brasil, Chile e Argentina discutem peste suína. A LESC abre período de inscrições para quem pretende expor no parlamento catarinense. E ainda a semana movimentada na Assembleia Legislativa. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Música Boa tarde para você e ótima semana. Começamos com uma ótima notícia em defesa dos animais. Santa Catarina conta com uma lei que prevê a implantação de delegacia especializada em atendimento a ocorrências que envolvam maus-tratos. E os dados sobre esse crime é bem preocupante. Os dados sobre os maus-tratos de animais são preocupantes em Santa Catarina. Entre 2017 e 2022, 3.300 inquéritos envolvendo algum crime contra animais foram abertos pela Polícia Civil do Estado. Dos quais, apenas 167 tiveram algum tipo de condenação pela Justiça. Preocupados com as estatísticas, os deputados estaduais catarinenses propuseram leis para diminuir esse índice. Uma delegacia especializada foi aberta em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, após uma indicação do deputado Ivan Nats, do PL, feita em maio deste ano. A criação de delegacias de proteção aos animais virou lei em Santa Catarina por meio de um projeto apresentado pelo deputado João Amin. Segundo o parlamentar, a ideia é utilizar as estruturas já existentes da Polícia Civil no Estado para investigar e coibir de forma mais efetiva este tipo de crime, pois as ONGs e as entidades do setor estão sobrecarregadas. A Escola do Legislativo da LESC abriu vagas para cursos e palestras presenciais e à distância, nas áreas da saúde, políticas públicas e gestão. Eles serão realizados entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. A Escola do Legislativo do Parlamento catarinense abriu vagas para cursos, palestras e eventos presenciais e à distância, nas áreas da saúde, políticas públicas e gestão. No total, serão 11 eventos realizados entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro e distribuídos em cinco cidades, Campos Novos, Florianópolis, Bom Retiro, Rio do Sul e Blumenau. Em Campos Novos, entre os dias 28 e 29, ocorre a palestra Emendas Impositivas, ministrada por Nivaldo César Senes dos Santos. Também se iniciam os cursos de processo e técnicas legislativas, de oratória e mídia training e também de formação política e profissional. Em Florianópolis, entre os dias 29 e 30 de novembro, ocorre a palestra Parcerias Público-Privadas na Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher, ministrada pela jurista Maria Gabriela Prado Mansur e também o segundo encontro estadual de coordenadores de câmaras mirins. No dia 30, em Bom Retiro, a palestra Emendas Impositivas chega à cidade e será novamente ministrada pelo professor Nivaldo César Senes dos Santos. No mesmo dia, ocorre a caravana da inclusão da mulher na política. Em Rio do Sul, no dia 1º de dezembro, se inicia o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. No dia 2, ocorre a palestra Emendas Impositivas. Para fechar a agenda, no dia 8 de dezembro, em Blumenau, ocorre o curso de capacitação na atenção à saúde das pessoas com histomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. Os 11 cursos que serão oferecidos pela Escola do Legislativo são voltados para legisladores municipais, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, técnicos, profissionais da saúde, assessores e demais profissionais ligados à gestão. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição. A seguir, a Assembleia lança edital para exposições em 2023. Voltamos e falando do edital para quem tem interesse em utilizar os espaços da Assembleia Legislativa para exposições no ano que vem. As inscrições começam em dezembro. Democratizar e diversificar a programação cultural da Assembleia Legislativa. Esse é o objetivo da Gerência Cultural do Parlamento ao lançar o edital para que artistas possam exibir suas obras na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, localizada no Legislativo catarinense. O prazo das inscrições vai de 1º de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023. Existe uma comissão avaliadora com instituições ligadas à artes em Santa Catarina que mandam seus representantes e a gente faz essa avaliação e escolha das melhores propostas para entrarem aqui na nossa programação cultural. O edital prevê a seleção de 10 artistas ou conjunto de artistas que vão expor suas obras na Galeria que fica junto ao hall da Assembleia. O diferencial desta quarta edição é que os artistas vão receber uma premiação de R$ 1.500. A ideia é estimular a participação de pessoas de outras regiões do Estado com pinturas, esculturas, entre outras manifestações artísticas ao longo de todo o ano de 2023. Os nossos critérios, os dois principais são a questão da qualidade técnica artística das obras e se elas dialogam de alguma forma com questões que são importantes na sociedade contemporânea. Então, conjugar a forma e o conteúdo são o que a gente considera de mais importante para avaliar as exposições que vão ser selecionadas. Os interessados podem se inscrever pelo site da Gerência Cultural, que fica hospedado no portal da Assembleia Legislativa. No espaço vão estar o edital e todas as informações necessárias para quem vai participar da seleção. O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro de 2023. Cada um dos vencedores terá um período de 25 dias corridos de exibição. Não existe limitação do formato artístico, pode ser dos mais diversos tipos, pode ser pintura, pode ser escultura, pode ser desenho, pode ser até instalação, se for necessário, com relação às novas mídias. O que importa é ter qualidade técnica artística e ter alguma proposta que dialogue com o que está acontecendo na sociedade atualmente. Com o objetivo de capacitar veterinários que atuam na defesa agropecuária, o município de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, sediou um simulado com profissionais do Brasil, Argentina e Chile. Com o objetivo de capacitar profissionais que trabalham na defesa agropecuária, o município de Presidente Getúlio, sediou o simulado de emergência zoosanitária. Entre as atividades simuladas, foram feitas a vistoria de animais nas propriedades, colheita de amostras para análise laboratorial e a abordagem e desinfecção de veículos nas estradas do município. O teste foi promovido entre os dias 19 e 26 de novembro pela SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A peça suína africana, há muitos anos erradicada no Estado, não teve nenhum evento que os nossos profissionais pudessem colocar, de fato, seu conhecimento teórico na prática. E esse evento simulado, ele vem para que os nossos profissionais fiquem capacitados, gabaritados para uma eventual emergência sanitária. Temos certeza que isso não ocorrerá, pois é um compromisso da SIDASC em manter o nosso maior patrimônio do Estado, que é o status sanitário diferenciado. Participaram médicos veterinários de todos os estados brasileiros e também de países como Chile e Argentina. A doença escolhida para o simulado foi a peste suína africana, também conhecida como PSA. A doença não é registrada no Brasil desde 1980, mas teve suas medidas de prevenção reforçadas para evitar a reintrodução da doença no país após serem registrados focos na América Central. Os profissionais também contaram com atividades teóricas sobre a doença e seu plano de contingência em caso de infecção. A PSA não é uma zoonose, ou seja, não atinge humanos. No entanto, acomete os porcos de forma grave, gerando prejuízo à suinocultura, atividade econômica de destaque em Santa Catarina. Depois do intervalo, crianças de Gaspar, no Vale do Itajaí, aprendem de forma lúdica o sistema legislativo. Hoje é segunda-feira e apesar de estarmos entrando na reta final das atividades parlamentares de 2022, os trabalhos na Assembleia Legislativa não param e a semana está cheia. Confira. A programação da semana no Parlamento catarinense tem início com uma sessão especial em homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular, que completa 71 anos de presença no Brasil. A proposição da cerimônia é do deputado Jair Mioto, do União Brasil. 61 lideranças vão ser homenageadas nesta segunda-feira, 28 de novembro, a partir das 7 da noite, na Assembleia Legislativa. Na terça-feira, às 9 da manhã, acontece a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Uma hora depois, às 10 da manhã, os membros da Comissão de Constituição e Justiça se reúnem. O Colegiado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reúnem às 11h30 da manhã. Ainda na terça-feira, a sessão ordinária é realizada às 2h da tarde no plenário. Às 5h é a vez da reunião da CPI do aborto, que ocorre de forma sigilosa em razão do processo judicial referente ao caso de uma menina supostamente violentada tramitar sem divulgação por envolver menores. No plenarinho, uma palestra sobre a violência contra a mulher fecha a programação do dia. Na quarta-feira, às 8 da manhã, acontece o segundo encontro dos coordenadores e coordenadoras do programa Câmara Mirim. A Comissão de Finanças e Tributação se reúne a partir das 10h30 da manhã e deve receber o secretário da Fazenda de Santa Catarina para apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2022. Assim como, na terça-feira, ocorre a sessão ordinária às 2h da tarde e a Comissão Parlamentar de Inquérito do Aborto a partir das 5h da tarde. Na quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, a sessão ordinária está agendada para as 9h da manhã. À 1h da tarde, acontece a cerimônia de entrega do Prêmio Amigo do Leão de Santa Catarina. A programação do Legislativo de quinta-feira se encerra às 7h da noite com uma sessão especial em comemoração aos 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil e dos 72 anos da inauguração do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina. A agenda da semana se encerra com um evento externo, uma sessão solene que comemora os 90 anos da Constituição do Cicobi, cooperativa Crédita Piranga, que será realizada no município do extremo oeste catarinense às 7h da noite de sexta-feira, 2 de dezembro. E muitas dessas informações e eventos você acompanha pela TVA e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC. Agora vamos mostrar como é uma visita de estudantes de Gaspar, no Vale do Itajaí, ao Parlamento Catarinense. Mas não é uma visita comum. Eles recebem um acompanhamento lúdico na hora das explicações e dos contextos históricos. Eles são pequenos e muito curiosos. Com faixa etária entre 10 e 12 anos, os estudantes da Escola Aninha Pamplona Rosa, de Gaspar, no Vale do Itajaí, tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a capital catarinense. No roteiro, diversos pontos de Florianópolis e a chance de passar pela Assembleia Legislativa. Em poucas palavras, a pequena Ana resumiu esse sentimento. Está sendo bem legal. E aqui na Assembleia, o que tu viu que te chamou bastante atenção? A sala ali que a gente acabou de sair. Para a coordenadora pedagógica que acompanhou a equipe, esse é o momento de desvendar as curiosidades sobre Santa Catarina. E no caso do Parlamento Catarinense, a maneira com que o Legislativo funciona. A gente tem a oportunidade de quebrar essa barreira que a gente tem entre capital com as pequenas cidades. Gaspar é uma cidade pequena, né? A gente tem 79 mil habitantes em torno disso. E é a oportunidade deles estarem saindo da escola e vivendo na vida o que eles aprendem através dos livros. E a visita contou com um diferencial. Rodrigo Stipe desenvolve um projeto chamado Guia Manézinho. Ele acompanha turmas como a de Gaspar e a proposta dele é disponibilizar uma forma lúdica de ensinar sobre o contexto histórico de Santa Catarina e de Florianópolis. Na Assembleia Legislativa, promove apresentações que façam com que os jovens entendam o sistema hierárquico do Legislativo, como se fosse o organograma de uma escola. Essa dinâmica também tem funcionado sobre os pontos turísticos e históricos. Educação e patrimônio é isso. Começa com as crianças pela serem noção básica do mundo que elas estão vivendo. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu falo, por exemplo, da professora Antônica de Barros e faço uma associação com o mural, eu estou trazendo um elemento da rua e o elemento interno. Então, falar do legado dela é um jeito de trabalhar essa questão legislativa junto com o que elas estão vendo no cotidiano. Ou, posso usar um exemplo, por exemplo, da construção dos prédios. A primeira sede do Poder Executivo, por exemplo, ou sede da Assembleia, que tem fotografias aqui, eu utilizo a fotografia e as crianças também visualizam no centro. Então, fazer essas associações é o mais importante para que elas compreendam o ambiente em que vivem. Grande projeto. E o Nossa Saúde de hoje vai tratar da obesidade infantil. Cuidados e orientações que podem contribuir para uma vida saudável das crianças. Obesidade infantil, esse é o tema da Nossa Saúde dessa semana. Três a cada dez crianças no Brasil estão acima do peso. Como combater esse problema de saúde pública? A nossa entrevistada é a doutora Fabíola Isabel Suano de Souza, médica pediatra. Acompanhe com a gente. Se você pegar uma criança, cinco, seis anos, estou pensando em uma criança, cinco a seis, deixar ela uma hora numa pracinha, ela vai fazer... Ela não vai parar um minuto. Uma hora de atividade física por dia para a criança. E não precisa ser seguido, pode ser parcelado. E essa atividade física, grande maioria das vezes, quase da totalidade para a criança pequena, brincadeira, pega-pega, subir em árvore, coisas que as crianças fazem se elas tiverem um espaço pequeno. Então, é importante que a família também tenha esse olhar de sair e de levar a criança para ter essas experiências. Os nossos estudos têm demonstrado um aumento na obesidade infantil, principalmente em crianças de sete a dez anos. Então, a gente verificou esse aumento lá desde 2002 até 2018. E esse aumento foi encontrado principalmente em meninos e em estudantes de escolas públicas, quando a gente compara com os estudantes de escolas privadas. Lembrando que o Nossa Saúde estreou às sete e meia da manhã e tem reprise às nove horas da noite aqui na TVA. Ou você acompanha no YouTube, arroba Assembleia SC. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Ótima tarde, ótima semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho